Meu Jesus, minha luz, minha vida, minha direção Minha porta aberta, minha salvação Tu és o grande amor da minha vida E sem você, Jesus, minha vida não é vida, não Sem Jesus não sou ninguém, nada posso, não Sem você vivo perdido, vivo sem razão E meu barco nunca chega ao caos Nem que eu pudesse, eu queria te deixar E se eu quisesse, não podia mais de ti me separar Se não pertenço a ti também, não quero pertencer a mais ninguém Pode me guardar e me levar para pertinho de você E nunca mais eu com risco de vir a me perder Não tenho ninguém mais precioso para mim, Jesus Continuar, continuar, continuar Tu és pra mim O tesouro que eu tenho de maior valor A comida e a bebida de melhor sabor O verdadeiro pão que me alimenta E a água que mata minha sede nesse deserto Eis a mão que sustenta o meu fraco ser Que me guia e levanta E se eu cair Eu nunca tive um amor assim E nem que eu pudesse, eu queria te deixar E se eu quisesse, não podia mais de ti me separar Se não pertenço a ti também, não quero pertencer a mais ninguém Pode me guardar e me levar para pertinho de você E nunca mais eu com risco de vir a me perder Não tenho ninguém mais precioso para mim, Jesus Pode me guardar e me levar para pertinho de você E nunca mais eu com risco de vir a me perder Não tenho ninguém mais precioso para mim, Jesus Pega o meu amor Pega o meu salvador Pega o meu amor Pega o meu amor